E a zoeira do Mundial, você se incomoda? É o Mundial, não tem o Mundial. Cara, eu não me incomodo não, mas... Até porque eu defendo a tese como palmeirense que sou, que o Palmeiras tem Mundial. Mas tem palmeirense que fala que não tem também. Ah, não tem isso daí não. A minha palmeirense de Araque. Palmeirense de Araque fala que não tem Mundial. De Araque, é, de Araque fala que não tem Mundial. Qual a diferença daquela Copa que foi em 51, né? 51? 51. Pro Mundial que o São Paulo teve, com quatro joguinhos só. O nosso foi mais difícil. É, foi mais difícil. A final foi ida e volta ainda. Qual a diferença? O Corinthians, o Corinthians foi campeão do mundo sem ganhar Libertadores, ué. Poxa, é aí. Tem como ganhar eleição sem voto? É, igual o político ganhar eleição sem voto, né? Não tem jeito, já fazendo zoeira já para o corintiano. Mas é, cara. Então, pra mim o Palmeiras tem Mundial, mas eu acho que falta pra gente. Apesar que o Mundial não vale nada. Não vale? Pra você o Mundial não vale? Não, do ponto de vista do futebol mesmo, que vale Libertadores da América. O que vale é o Campeonato Brasileiro. O Mundial é apenas um símbolo, né? É um símbolo. É a cereja do bolo. É uma cerejinha só, mas... Uma cerejinha? É uma cerejinha. É um encontro de campeões. Um convidado, né? Não diminuir tanto assim o Mundial de Clube. Não é. Eu diminuo bem o Mundial. É, mas ele diminuiu mais que você, né? Não, não é uma cereja. O que importa é você ganhar os campeonatos do seu país, no caso da... Do continente. Do continente. Até porque esse é um campeonato mais festivo, essa não é... Não diz respeito ao lado profissional do nosso Palmeiras, né? É mais festivo. Mas precisa ganhar pra parar com essa injeção de saco. Ah, então você se incomoda um pouco. Um pouco eu incomodo. Porque é o único que eles têm a... Por mais que eu defenda que nós temos o Mundial, eles fazem com desdém. Como se não tivesse mais... Mas se o Palmeiras ganha, de repente você não acha que eles podem encontrar alguma maneira de descredibilizar também essa conquista? Mas sempre vai encontrar. Assim como nós encontramos deles, né? É. É sempre vai encontrar. A gente tira a sala do Mundial de 2000, mas foi legítimo, querendo ou não, a FIFA reconheceu. Mas foi o Mundial, né? Vai fazer o quê? Aí foi o Mundial. Mas a gente desdenha, como torcedor, pra zoar. Assim como a FIFA reconheceu o nosso, né? Tô certo, Geraldo. Tá certo, a FIFA reconheceu. É porque eu acho que pesa o fato de que faz muito tempo. Ninguém aqui nessa mesa tava vivo. 51. Ninguém tinha nascido, né? Ninguém viu, tem poucas imagens, porque era outra época. Isso atrapalha. O Palmeiras demorou pra buscar o reconhecimento. Tudo isso atrapalha. Se o Palmeiras já tivesse ganhado 51 e falado Nossa, campeão mundial! Se tivesse mantido esse título até hoje, eu acho que não teria essa zoeira. Não teria esse problema. Mas aí que foi o problema, cara. Homenagear os campeões. Nunca teve nada. O Mundial do Chelsea lá, você chegou a assistir? Assistir. Você tava esperançoso? Pra ser... Ah, cara. Esperança a gente sempre tem, mas sabia que era um jogo muito difícil, cara. O nível técnico... Você viu que o jogo, pô, é um negócio... É diferente, né, bicho? Desesperador, né? É desesperador, né? Mas o duro é que nós tivemos chance de ser campeões ali. É por isso que eu fico com essa frustração, Ricardo. Tivemos chance ali. Porque dava... Foi o detalhe. É, foi o detalhe. Tivemos chance ali. Dava, dava. Dava, dava... É porque um ano antes, o Palmeiras, se ele passasse pra final, ele pegaria o Bayern de Munique. Não sei se você lembra. Me lembro. Desse Mundial, eu falei, ah, isso aí, vamos pra brincar. Mas como contra o Chelsea, na minha cabeça dava. Daria pra sonhar. Então, é superior ao Palmeiras, mas dos europeus, não era tão bicho papo, não era primeiro escalão, né? Não era um Real Madrid, um Barcelona? Mas deu pra ver que o jogo foi superior para o Chelsea. Deu pra ver. Sim, com certeza. Eu acho que a questão física deve ter... Mas se fosse um Real Madrid, um City, alguma coisa, seria uns 3-4 a 0. Como foi City Fluminense. A minha esperança é que futebol tem 11 ali, tem 11 aqui. Com certeza. Palmeiras entrando, segurando. Se você entra atacando, ia tomar lavada. Qual é errado, né? Segurando, pá, 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 pá. E aí, sai um gol aí na sorte, que teve chance de sair gol ali, dois pelo menos, que eu me lembro. O Dudu perdeu um gol. O Dudu perdeu um gol ali, poxa, bem encaminhado. Mas, sabia que era difícil, mas tive esperança pra caramba, cara. Olha, ele falou que não lembrava de nada e tal, mas ele lembra de lance também, lembra com detalhes. Eu tenho que lembrar desse Dudu aí. É, é.